Entra, Rodolfo. Entra, meu filho. Sente-se. Fique à vontade. Obrigado. Então, meu filho. Fale, Rodolfo. Eu falei com o Bastião, Sr. Barão. Ah, sim? Ele disse que descobriu a porta por acaso. Como? Por acaso? Ora, essa, Rodolfo. Ele confia em mim, Barão. Ele não mentiria. Eu espero que não. Nós não precisamos ter pressa para dar fim à vida dele. Sim. Nós podemos fazer as coisas com calma, Sr. Barão. Sim. Para que pareça um acidente. É claro. Ele está assustado. Ele está muito assustado. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Você aceita um gravinho? Obrigado. E como é que vai ser? Ele vai começar a andar comigo pela fazenda. Todos os dias. E um dia desses, ele não vai voltar, Barão. O negreio vai se escafeder. Agora, eu espero que você saiba como fazer para não levantar suspeita. Nós diremos, Sr. Barão, que ele foi embora. Afinal de contas, ele tem uma carta de euforia, não tem? Tem, tem. É claro que tem. Eu não estou entendendo, filho. Eu vou ter que ir embora daqui, mãe. Se não, eu vou acabar morto. Que nem os carros que fizeram aquela passagem onde o ouro está escondido. O doutor Rodolfo, ele vai fazer de conta que vai me matar. Mas não se amorfine, mãe. Não se amorfine. Eu vou embora daqui, mas eu vou esperar a senhora. Lá no quilombo de Abaquara, que fica perto do mar. Morfinho. É o único jeito, mãe. É o único jeito. É o único jeito, mas eu não sei ver se chora. É, se chora muito. Como se eu tivesse morrido de verdade. É. O que é que você está fazendo aqui, Rodolfo? Eu vou ter que surrá-lo, meu amigo. Pelo amor de Deus, me entenda. Seu pai está me observando. Ele é louco, Rafael. Ele é louco. Ele quer que você desminta que é filho dele. Por favor, me perdoe. Mata! Agito! Está doendo mais no coração dele que no lombo do nosso irmão. Bata, Rodolfo. Bata! Até lhe cuspir fora essa mentira. Me perdoe, Rafael. Amém. Bota mais forte, Rodolfo. Está faltando ódio nos seus braços. Bata! Bata! O que foi, Rodolfo? Ai, eu não sei, meu avô. O que você está sentindo? Fala. Calma, calma. Eu não sei. É uma coisa que eu nunca senti antes. Parece que alguma coisa cortou meu peito. Eu não sei te explicar o que é. Como, como? Ai. Como, filha? Como? Como? Como, como? A minha braça. Como, como? Eu precisava fazer isso, Rafael. Não sinta remorsos. Eu sei disso. Não sinta remorsos, Rodolfo. Negue que você é filho dele. Não. Isso não. Eu posso morrer apanhando. Mas isso não. E então? Você é meu pai, Rodolfo. Eu vou morrer repetindo isso. Você é meu pai. Continua, Sr. Barão. Não. Por hoje basta. Eu não tenho prece. Deixa ele aí. Esse bastardo é meu pai. Ai. Eu vou matar você. Eu vou matar você de maneira lenta e cruel. Se você não me matar, eu mato você. Eu mato você. O senhor mesmo disse que eu não tinha prece, Sr. Barão. Desde que eu cuido desse infeliz. Faça isso. Faça isso. Eu mato você. Eu mato você. Eu mato.